Salve mesmo, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, né, família? Você tá doido? Mano, a gripe me pegou, rapaziada. Tô gripado, filho. Gripadaço, família. Você tá doido? Mas é isso, né, rapaziada? Feliz ano novo pra geral. Primeiro videozinho aqui, né? De 2022. Então, muita paz pra nós, saúde. E 2022, filho, é nosso. Credo, filho. Bora botar pra pipocar. Demorou, família? E, rapaziada, eu tô indo ali. Resolvi umas paradas. Tenho que ir na lotérica. Vou passar ali na farmácia também, mano. Tenho que resolver umas paradas. Ah, rapaziada, eu vou olhar também o negócio lá no LED, mano. O moleque instalou pra mim, porque... Tem um LED lá, mano, que ele, tipo assim... Parece que o bicho tá só na primeira fase, rapaziada. Tipo assim, quase não tá iluminando nada. O outro lado que tá iluminando. Ficou ontem na primeira fase, parece. Tava tudo normalzinho e ontem ficou assim. Eu já vou passar lá pra ele orar pra mim, pá. E é isso, rapaziada. Bora pro videozinho, filho. Daquele modelo que cês tá ligado, que nós faz. E é nóis, rapaziada. Eu acho que eu vou colocar o ângulo de carro vlog lá atrás, demorou? Só vou passar aqui logo na farmácia pra resolver aqui. E aí eu já vou colocar lá atrás. Fazer aquele carro vlogzinho, mano. Resolvendo as paradas que cês tá ligado. E aí, mano? Vídeo de anos, né, família? O primeiro de 2022, filho. Esquece. Passar ali no posto pra abastecer, né, filho? Porque, mano... Tá só no cheiro, rapaziada. Cê tá doido. Credo. Eu gravão. Cê tá doido. Chama demais. Então, rapaziada. Comprou os negócios que eu adoro, família. Comprou uns remédio ali, né? E aí eu ia colocar lá atrás, só que... Acho que eu vou colocar só quando eu voltar, família. Aí eu coloco lá atrás. Outro anduro. E é isso. Caramba, rapaziada. Mano. O gripe me pegou com força, com força mesmo, filho. Cês não tá entendendo. Cara, deixa eu tirar aqui um pouquinho. Ó, deixa eu tirar aqui um pouquinho. É, o solzinho abriu, rapaziada. Aqui tá chovendo demais. Tá chovendo muito, muito, muito mesmo, mano. Abriu o solzinho, filho. Certeza que mais tarde chove, filho. Certeza. Mas, e aí, rapaziada. Já vai deixando o seu like. Se inscreve, demorou? Comenta, compartilha também. Me segue lá no Instagram. Arrugou o Bruno, hein? Tô postando bastante coisa no Insta também. Em breve, quem sabe, a gente não atualiza também o Insta, né, mano? Faz um sorteiozinho pra vocês e pá. Não sei se tá ligado, né? Mas, e aí, como é que foi o ano novo de vocês, rapaziada? O meu foi tranquilaço, filho. Tomei uma, filho. Fiquei ruim pra caralho, filho. Fiquei ruim, rapaziada. Ano novo, filho. Enquanto isso, nós tava como? O meu lado tava na boca. Cê é louco, deboche humano, né, rapaziada? Antes de me conhecer, ela ficou desconfiada. Depois que me conhecer, ela ficou desconfiada. Todo mundo do olho, meu Felipe. Relaxa a novinha. Calma, respira. Vou olhar aqui agora, família. O negócio do LED que eu falei pra vocês. E aí, terminando aqui, eu já... Acho que eu vou no banco também. Vou ter aqui no banco. E eu coloco o carro logo lá atrás. Eu tô ligado que vocês curtem mais, demorou? E é isso. Vou estacionar aqui agora. Pra eu já olhar aqui, tá ligado? E aí, seja o que Deus quiser, né? Agora, rapaz. Já meti um álcool aqui, família. Na joia, tá ligado? O outro foi um baixão, né? Foi mal, rapaz. Mas é isso, né, rapaziada? Espero que o ângulo esteja bom aí. Espero que não trema muito. E agora, né? Bora... Terminar de resolver as coisas. E ficar de boa, filha. Hoje eu ainda tenho que... Ajudar lá em casa, rapaziada. Mexendo na obra lá até hoje. Acho que depois eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. Como é que ficou a reforma lá, demorou? Reforma ficou massa. Tá da hora. O que? E aí, não, não... V Mari. V Mari. V Mari. Eu não tenho vontade deoli. Vamos lá. Mano, eu baixei 300 músicas, rapaziada. Você está doido? É um filho, exato. Não tem música, não. Não tem música, não tem música, não tem música, não tem música, não tem música. Caralho, esse é sábado, rapaziada. Baixe, meu filho. Estou pensando em uma sábazinha baixa, rapaziada, olha lá. Você está é doido, mano. Baixinha, baixinha. Baixinha, filho. É. E a polícia está ali, filho. Não sei se ela quer parar, é, filho. Passar de lá é disso, não pega, rapaziada. Vamos embora. Vem com nós, família. Mano. Credo, rapaziada. Que música doida. Olhei de golpão, credo. Agora eu só vou na lotérica, eu vou no banco. Tá ligado, né? Coisa de aluno. Ó a BMzinha. A BMzinha é doida, hein? Ah, não sei não, hein? Acho que o gol foi tirando aí, foi exato também, hein? Vamos ver se minha vaguinha na sombra ali, tá ali. Eu sempre estava saindo lá na sombrinha, filho. Não, não sei lá, hein? Não sei lá, hein? Já era oavana. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Comenta, compartilha. E é nóis rapaziada. Tamo junto. Eu e o Bruno. Vou indo nessa. Aquele beijão. Aquele abraço. E é nóis. Tamo junto. E é nóis rapaziada. E é nóis rapaziada. E é nóis rapaziada. Se inscreva no canal.